Fala gente, boa tarde, boa tarde você que acompanha as lives no Face. Ó, tô aqui na Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário, aqui no piso térreo, tá? E assim, já sei, hoje é dia 26, terça-feira, Natal. Você ganhou o presente que você tava esperando? Ah, não ganhou? Então o que você tá esperando pra vir na Dona Ótica? Comprar o seu presente, né? Ou então falar pra pessoa, ó, meu presente tá na Dona Ótica. Vem pra cá que você vai encontrar muitas opções, homens, mulheres, crianças, pra família inteira. E as meninas já estão aqui, ó, preparadíssimas, né? Com os óculos lindos. A Dona Ótica tem óculos maravilhosos, já tá no mercado há muitos anos. E as profissionais que trabalham na Dona Ótica vão te ajudar a encontrar aquele óculos ideal de acordo com o seu perfil. Rafa, primeiro você. Esse óculos que você tá usando aí, bacana ele, hein? Que óculos que é esse aí? É um Ray-Ban. Ray-Ban? Nossa, mas diferente. E essa animação vermelha aqui na lateral, na frente. Olha que lindo. Espelhadasco. Vem pra Dona Ótica, melhores preços. Olha, é verdade. E outra, hein? Renata, me diz assim, Renata. Esse eu também achei bacana. É coleção nova. Ah, é Ray-Ban também. Ray-Ban. Ray-Ban também, gente. Que loucura. Tem essa linha bacana da Diesel. Diesel. Bacana, espelhado. Gente, tem óculos lindos, não? Ou seja, a Dona Ótica tem opções que com certeza vão se surpreender, não só na linha solar, mas receituários também. Tem pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Você sabe que a Dona Ótica tem lá na Praia Grande, ali no Beatrix Boulevard, aqui em Santos, aqui na Praça Independência, a loja de rua, no coração do Gonzaga. E hoje, eu tô aqui no piso térreo do Shopping Park Balneário, primeira entrada de quem vem da praia, em frente ao Banco Bradesco. O que mais? Vai ter outra opção? Olha que legal esse, hein? Caramba! Que show! Fendi. Legal, ó. Fendi. Lindo, hein? A Lilia daqui a pouco eu vou mostrar, mas ela tá atendendo ali, né? Que legal, hein? Lindo esse óculos, não? Muito bonito. Muito bonito mesmo. E como ele fica bem no rosto. Show, show. Sabe o que é bacana? É isso, a diversidade que você encontra. Olha que linda coleção. Qual que é esse? Maravilhosa. Mark Jenkins. Olha esse, hein? Não sei nem falar esse nome, hein? Maravilhoso. Marque alguma coisa aí, ela falou. E lógico, não pode esquecer aquele espelhado. O sol. Ah, é. Maravilhoso. O legal é isso, né? Ah, vai colocar. Oba, boa, boa, boa. Arrasou. Fala sério. Gente, olha isso. Sabe o que é? Eu gosto de mostrar assim. A Lilia voltando aqui, ó. Deixa a gente lá. Oi, pessoal, tudo bem? Olha aí o Defende, que chique. Olha só. Nossa, você não é fraca, não. Quem vai viajar de navio, não tá chique? Brincadeira. Vem na Dona Ótica aqui. 10 vêm sem juros. 10 sem juros. Obrigado, Lilia. Ó, o legal da Dona Ótica é assim. Tem pra todos os gostos, pra todos os gostos e pra qualquer tipo de pessoa. Sim, sim. Pessoa esportista, por exemplo. Pessoa que é um executivo. Bom, o óculos ideal você vai encontrar aqui na Dona Ótica. Eu gostei desse aqui pra caramba. Eu não vou tirar a liga, não. Não. Você vai colocar um outro modelo? Vou colocar com acessórios super em alta. Ah, é verdade. Temos os acessórios também. Oi, boa tarde. Tudo bom? Branco pra combinar com a roupa do ano novo. Ah, é verdade. Esses acessórios... Porra pra Dona Ótica, que tá no preço bacana. Eles estão em alta, esses acessórios, né? E aqui tem tudo, ó. Óculos de grau com esse acessório branco maravilhoso. Que fantástico. E tem outras opções de cores. Tem, tem laranja. Laranja, bacana. Olha esse outro modelo. Tem nude. Olha que legal. Esse aqui que você tá usando. E é da Dona Ótica. Voltamos. Esse é a Dona Collection, é isso? Isso. Dona Collection, gente. Olha, da Dona Ótica. Que fantástico, não? São maravilhosos. Você entendeu que aqui tem muitas opções? Tem bastante opção e um preço maravilhoso. Vem pra Dona Ótica. É verdade. Venha pra Dona Ótica logo. Esse que dá pra você andar com o tempo nublado, com o sol, na baladinha. Muito bom. Super em alta. Tem rosa, tem amarelo, tem azul. Tem bastante modelinho bacana. Vocês entenderam? Então assim é fácil, né? E o bacana do precinho? Mano, mano. 240. 240? Posso dividir? Pode. Em 10, 100, 100. Em 10, sem juros. Sala séria, hein? Dona Ótica é uma senhora ótica pra você. Por isso que a gente chega aqui, é até difícil pra fazer a live, porque a loja tá sempre roubando, muita gente aqui aproveitando. Não só a qualidade que a Dona Ótica tem pra oferecer nesses longos anos, mas os preços são fantásticos e ainda facilitam o pagamento. A Rafa, a Rafa trouxe outro modelo, ó. Trouxe o Emporio Armani. Emporio Armani. Com a correntinha super em alta. Ela mostrou uma branca, aqui é laranja. Isso é o Emporio Armani, gente. E tem uma coisa bem bacana, nesse verão, na compra de um óculos de sol, você ganhou outro óculos de sol. É mesmo? Você pode presentear uma amiga ou um amigo. É verdade, ó. Venha conhecer as regras aí, porque claro, tem uma regrinha. É óbvio, mas se você comprou o seu óculos de sol, é isso? Ou de grau ou não? Só de sol. Ou de grau também. E aí ganhou um de sol. Isso. Da Dona Collection. Isso. Lindo. Ó, vale a pena, viu, gente? Eu quero que vocês vêm aproveitar. O ano não acabou ainda, não. Hoje é terça-feira, dia 26 de dezembro. Venham pra cá, aberto até que horas aqui no Balneário? Até 10. Até 10 da noite. Até 10 da noite. As lojas de rua, sem lembrar. Tem a do Beatrix, até as 20 horas. Até as 20, tá? Lembrando, hein? Lá na Praia Grande, Beatrix Boulevard. Tá sim de gente na Praia Grande, que eu estou sabendo. Tem aqui em Santos duas unidades, aqui no Coração do Gonzaga, na Praça Independência, que é a loja de rua, né? Isso. E aqui no Balneário, no Piso Térreo. A primeira entrada de quem vem da praia, você vem da praia, sentindo o centro, passou em frente ao Balneário, a primeira entrada em frente é o Banco Bradesco. E é muito fácil, tá? E outra, a gente mostrou esses exemplos aqui pras mulheres, pras homens e qualquer tipo de pessoa, mas também tem pra criança também, né? Tem, maravilhoso. Vou pegar pra vocês. Pega os infantis pra gente mostrar, por favor. Ô, Lília, adorei esses óculos aqui, Lília. Meu, show, hein? E ela, ela, ela também, vocês estão ficando assim que nem a Fátima. A Fátima, ela tem uma sensibilidade, ela consegue acertar o rosto da pessoa e vocês estão indo no mesmo caminho. É incrível como vocês aprendem rápido aqui com a Fátima, hein? Olha, só você que acha que usa o espelhado, eu também, olha aqui, ó. Um DJP, chiquérrimo. Imagina pegar um naviozão aí, ó. De DJP. Maravilhoso, hein? Lindo esse óculos também, hein? Patroa, tudo bem com você? Beijos. Com certeza tá. Tudo ótimo. Olha, Fátima, esse óculos. Que cara, que loucura. Vem cá, que óculos que é esse que você pegou pra mim? Esse é um óculos esportivo, né? Com exclusividade dona óptica, só encontrar com a gente, tá? Pô, cara, eu vou... R$290,00, maravilhoso. Fátima, eu vou pegar esse óculos. Super leve, gente. Eu vou pegar esse óculos, vou levar. Ô, Lília, esse óculos eu vou levar. Você quer levar? O preço dele é muito bom também. Ó, ô, Fátima, tá ao vivo. Meu, eu vou levar, já era, já era. Esse aqui eu vou levar. Você, peraí, peraí, deixa eu ver. Já era, a Fátima. Perdeu, perdeu. Aqui lá, depois a gente... O Davi tá bem assim, gente. Toda vez que ele vai fazer live... Não, não é toda vez. É, ele tá levando um óculos, esse cara. A Fátima falou isso numa outra live. Ele tá já com o closet de óculos, né? A Fátima falou isso numa outra live. Ela falou assim, gente, toda hora que ele vai fazer aqui, ele tá levando... Ele faz coleção de óculos. Bem verãozão mesmo. Pode levar. Davi vai fazer sucesso. Esse ficou lindo. Eu gostei do preço também, é fantástico. Cabe no meu bolso, cabe no meu bolso. Com certeza, ó, em 10 vezes, 290 em 10 vezes. Show, né? 10 de 29. Então, que chupo. Fátima, obrigado, querida. Olha, eu adoro essa parceria. Esse aí já gostei. Caramba. Infantil. Infantil. Olha aqui. Havaianas com o cheirinho. Hum, chinelo. Ah, precisa trazer. Você pode usar o ano novo pra andar, pra combinar com a sua havaiana, né? Preciso trazer minhas crianças aqui na Dora Ótica. Tem pra menino, tem pra menina. Hum, tem aqueles resistentes também que elas podem derrubar, não tem problema nenhum. Raiban. Olha aqui, ó. Espera aí. Espelhado infantil. Já mostre Raiban aqui. Olha espelhado. Esse aqui que você tá mostrando, qual que é? Nova coleção da Raiban também. Da Raiban também? Raiban. Cara, a Raiban tá arrebentando com os modelos novos. Uma das coleções da Raiban tem aqui na Dora Ótica. Muito linda. Vem. Vem recorrendo. Esse aqui é infantil. Sim, é a coleção infantil da Dora Ótica. Caraca. Espelhado. Bacana. Show de bola. 10 vezes de 39. Caramba, muito bom, né? E assim, essa facilidade de poder dividir em até 10 vezes. Olha esse modelinho aqui que bacana. Esse aqui já é o colorido da Dora Collective também. Também lindo. Maravilhoso. Você tem exemplos maravilhosos aqui. Olha o rosinha pra aquela gatinha que quer arrasar. É verdade. Olha só. Olha só que legal. Lindo, né? E ela tá mostrando só alguns modelos, tá gente? Mas tem tantos exemplos. Tantos exemplos, né? Tem muitas opções. E a criançada vai ficar maluca. Papai e mamãe também. Esse outro já é um outro modelo que você tá pegando. Isso. Esse é um Dolce & Gabbana? É um Dolce & Gabbana. Caramba. Melhores marcas aqui na Dora Ótica. É verdade. Eles estão arrasando. Ó, já te convido. Você sabe que já estamos oficialmente no verão. Aproveita pra vir na Dora Ótica. Já pega o seu óculos bacana. Esse é o Polis. Esse é o Polis? Olha. Polis. Polis também são lindos os óculos. Há muitos anos no mercado. Bastante brilho, bastante gabbana. Verdade. A gente percebe que, além da variedade de grifes, né? A gente tem aqui na Dora Ótica opções de cores, tamanhos, inclusive formatos também, né? Das animações. Isso. Nós fazemos toda a diferença, né? Em relação aos conceitos bem diferenciados que vocês encontram em outras redes. A nossa faz todo o diferencial, só encontra na Dora Ótica. Na Dora Ótica. Esse modelo que você tá usando, qual que é? Esse aqui, pra você presentear a sua mãe, sua avó, sua tia, é o óculos de maquiagem. Olha como ele vai facilitar a sua vida. Que isso, gente. Olha isso. Que show. Pra fazer a maquiagem. Nossa, hein? Dora Ótica pensa em tudo mesmo. Show. Valeu. Parabéns. Pensa em tudo. Você vê, antes, opções é que não faltam. Tem até vermelhinho, olha. Ah, igual esse que ela mostrou. Tem até vermelhinho, gente. Mostra aí, de novo. Olha, que show de... Quem disse que a mulher não pode se maquiar logo? Muito bom, né? É verdade. E os óculos, olha, é bem prático, gente. Prático mesmo, né? Só na Dora Ótica. Então, vem aproveitar. Vem aqui, pega mais um, só pra gente encerrar aqui. Pra não ficar longo. Mas eu vou colocar de novo o meu óculos. Meu óculos novo da Dora Ótica. Já vou até sair com ele, mesmo com chuva. Não quero nem saber. Tá chovendo. O importante é que a chuva, você também tem que usar o óculos. Não é? É verdade. E assim, sabe o que é bacana? Você tem que se sentir bem com o óculos. Sim. E aqui a pessoa vai se sentir muito, muito bem, porque todos são maravilhosos. Bom, Dora Ótica tem Praia Grande, Beatrix Boulevard. Tem aqui em Santos, aqui na Praça Dependência, no coração do Gonzaga Loja de Rua. Essas duas que eu citei agora, abertas até as 20 horas. E hoje, até as 10 da noite, aqui no Shopping Bar que baileira, as meninas estão aguardando você pra vir tomar... Ah, Fátima, lá já deu um oi, rapaz. Oi, Fátima. Lindo esse óculos aqui, Fátima. Só 290 em 10 vezes sem juros da Dora Ótica. Lindo, maravilha. Gostei. E assim, Fátima, faz isso comigo, tá? Eu vou levar, tá? Tá, depois a gente conversa, eu trago um café, uma bolacha, enfim, ó. Então, Shopping Parque Balneário Piso Terra, primeira entrada de quem vem aí da praia, tá? Até as 10 horas da noite. Então, você atrasadinha, você atrasadinho, que ainda não deu o presente de Natal, deixou pra última hora e na última hora não conseguiu, olha a sua oportunidade e a sua chance aqui na Dora Ótica, não é isso? Sim. Por isso que é uma Senhora Ótica pra você. Sim, vem pra Dora Ótica. Todo mundo pra Dora Ótica. Vem pra cá, uma Senhora Ótica pra você.